Olá amigos ouvintes, internauta da Uirapuru Jaguaribana, nós estamos aqui com o deputado federal Eunício Oliveira participando também dessa grande passeata, daqui a pouco, uma carreata aqui do Marquinho da Ana e também da Bia Martins. Bem-vindo à Morada Nova, Eunício. O que fez Eunício Oliveira apoiar Marquinho da Ana e Bia Martins? Olha, eu tenho um compromisso com o meu estado, eu tenho um compromisso com a minha gente. Então, eu estou andando o Ceará inteiro, como eu disse, hoje completa, esse aqui é o 89º município que eu estou pisando hoje no solo, eu quero completar os 100 municípios até domingo, para dizer ao povo do estado do Ceará que é ele o responsável, é ele o responsável pela escolha. Então o povo não pode se iludir com promessas, com conversinhas, quem já teve na prefeitura e não fez, não fez. Mas vocês acham mesmo que aqui em Morada Nova, quem é que vai, vocês têm mesmo dúvida de que aqui em Morada Nova, se o outro lado ganhasse as eleições, quem era que ia mandar na prefeitura? Vocês têm dúvida? Eu não tenho. Por isso aqui estamos aqui, eu, Camilo, Lula, Elmano, todos alinhados com o povo de Morada Nova para dizer, olha, Vanderlei talvez não tenha feito uma gestão que ele mesmo queria, porque ele teve que arrumar a casa, quando ele chegou à prefeitura estava enrolado um pedaço de fio, nem fechadura tinha na prefeitura, então ele pegou uma prefeitura que tinha 4 milhões de previdência e está deixando com 40 e tantos milhões de previdência, então ele passou quase esse tempo todo arrumando a casa, no segundo mandato é que ele veio fazer algo que a prefeitura não faz, todo mundo sabe hoje que é tudo online, nós estamos online agora, ao vivo, eu olhando para um celular ali que eu tive o privilégio de trazer o celular para o Brasil, quando fui ministro em 2005, 2004, 2005, então o que é que eu quero dizer? A população tem que escolher o que é melhor para essa população, pelo amor de Deus, não vai em conversa fiada, não vai em ilusões, procura as pessoas que você sabe que já estão testadas, nós estamos em Morada Nova, mas tem vários municípios do Ceará, hoje é assim, eu tenho certeza que nós estamos sendo assistidos pela Paraíba, pelo Rio Grande do Norte, pelo sistema de comunicação 100.7, o Irapuru, que está falando para todo o Nordeste, para todo o Brasil, para o mundo, nós estamos falando aqui também para o mundo, mas nós estamos nesse momento falando para a Morada Nova, para as eleições de Morada Nova, pelo amor de Deus, eu peço, me deem um prefeito para eu continuar ajudando a Morada Nova, porque eu devo muito a essa cidade. Algum arrependimento, Eunice, de ter apoiado antigamente o ex-prefeito Glauber Castro? Olha, eu não quero falar de ninguém, não gosto de citar nome, não gosto de falar mal das pessoas, mas a população de Morada Nova se arrependeu mais do que eu. Começamos com o deputado federal Eunício Oliveira, de Morada Nova, Arilson Almeida, para o Irapuru, Jaguaribana. E aí E aí E aí